Olá, bom dia! Agências do INSS vão reabrir em setembro. Até lá, segurados seguem com canais de atendimento remoto. Ministério da Educação divulga hoje resultado da lista de espera do programa Universidade para Todos. E veja também, Receita Federal libera consulta a mais um lote de restituição do Imposto de Renda. Hoje é segunda-feira, 24 de agosto de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O governo do presidente Jair Bolsonaro completou 600 dias neste domingo com foco nas ações de enfrentamento à pandemia. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. Glauco de Queiroz conta os detalhes para a gente. Glauco, bom dia! Olá, Renata! Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, as principais ações desses 600 dias de governo foram reunidas em um documento, em um balanço divulgado pela Casa Civil. A pasta destaca medidas de enfrentamento à Covid-19, como o pagamento do auxílio emergencial, que beneficiou direta e indiretamente aí 126 milhões de pessoas. Outra medida é o plano que destinou 4 bilhões e 700 milhões de reais para o atendimento de pessoas idosas, povos tradicionais e também pessoas com situação de rua e com deficiência. Na área da saúde foram repassados quase 18 bilhões de reais adicionais a estados e municípios para ações de combate à Covid-19. De acordo com o Ministério da Economia, o Brasil tem investido mais do que a média dos países considerados avançados e quase o dobro das nações emergentes em ações de combate ao novo coronavírus. O documento ainda traz informações sobre o combate a crimes ambientais, preservação de emprego e avanço do agronegócio. Daqui a pouco, às 11 horas da manhã, está previsto um evento aqui no Palácio do Planalto sobre as ações do governo de combate à Covid-19. Renata? Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, o Brasil voltou a gerar empregos com carteira assinada no mês de julho, depois de quatro meses de queda no número de postos de trabalho. Foram abertas 131 mil vagas. E o governo decidiu prorrogar o programa de manutenção do emprego. Os empresários vão contar com mais dois meses de apoio para evitar demissões. 16 milhões de empregos foram preservados no Brasil após acordo entre empresa e trabalhador, segundo o Ministério da Economia. O programa de manutenção do emprego e da renda permite a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada e do salário. A medida em vigor desde abril é para evitar demissões durante a pandemia do coronavírus. Agora, o programa será prorrogado por mais dois meses. O investimento do governo no programa foi de cerca de 21 bilhões de reais. A maioria das empresas que aderiram ao bem tem faturamento abaixo dos 5 milhões de reais anuais. O programa é muito bem sucedido, que dentro do próprio orçamento do programa, nós teremos a possibilidade de prorrogação, tendo em vista o ajuste que fizemos aqui e todo o monitoramento que foi feito, já que a economia está voltando. Então, nem todos os setores precisarão desta prorrogação. E o mercado de trabalho teve desempenho positivo em julho, o que não acontecia desde abril. Foram criadas mais de 131 mil novas vagas de trabalho no saldo entre admissões e demissões. Fui contratado por uma grande empresa, estou muito feliz, sim, e o salário ele agrega muito na minha renda. Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, os dados do emprego formal mostram a retomada do crescimento econômico após as medidas adotadas pelo governo. Isso é um excelente sinal de que a economia pode efetivamente fazer um retorno em V. Porque os diversos padrões, como eu disse, de energia elétrica, de arrecadação, de geração de empregos, vendas, crédito, todos esses estão dando sinais de fortalecimento da economia brasileira. E uma pesquisa sobre o impacto da pandemia nos pequenos negócios confirma essa retomada. 76% das micro e pequenas empresas já voltaram a funcionar. Com a flexibilização do isolamento social em todo o país e o movimento de reabertura dos estabelecimentos em grande parte dos estados, as micro e pequenas empresas começaram a dar sinais de reação diante da crise, deixando os donos de pequenos negócios otimistas. É o caso deste micro empresário que já está no mercado há 20 anos, no ramo de manutenção de vitrines em shoppings. Ficamos três meses em casa, sem faturamento nenhum, conseguimos segurar a equipe. Graças a Deus, agora dia 16 de junho, retornamos ao trabalho, com faturamento reduzido, é claro, 30%, 40%. Eu espero que 2020 acabe bem e que 2021 seja muito melhor. A pesquisa aponta que dos 6.506 empresários entrevistados, 76% já voltaram a funcionar. Empresas situadas em locais com maior risco de aglomerações, como por exemplo, dentro de feiras ou shoppings populares, encontram maior dificuldade em retornar às atividades. Nós estamos falando do Brasil como um todo, representa mais de 50% dos empregos com carteira assinada. Por isso essa notícia é tão boa, é tão otimista, no sentido de que a pequena empresa está retomando e a pesquisa mostra com clareza isso. O Sâncio de Edmar conta que só não fechou as portas durante a pandemia e nem demitiu nenhum dos 10 funcionários, porque teve apoio do Sebrae e da Caixa Econômica Federal, por meio de um empréstimo pelo fundo de aval para as micro e pequenas empresas. E graças a Deus, a parceria do Sebrae, junto com a Caixa Econômica, que foi fundamental para a minha empresa estar viva hoje, eles conseguiram um empréstimo e me liberaram um capital de giro super generoso, que eu nem esperaria conseguir esse capital de giro. Amanhã, o governo federal lança um novo programa habitacional Casa Verde Amarela, que deve atender mais de um milhão de famílias. Neste ano, 600 mil moradias já foram entregues. Na sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro entregou apartamentos em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Foram entregues 300 apartamentos, um deles o da Janaína, que recebeu as chaves e a visita do próprio presidente. A cada um, cada pouquinho que ajudou, a cada um que ajudou, eu fico muito feliz e pode ter certeza que eu estou muito, muito grata. Os apartamentos, de 39 metros quadrados, tem sala, dois quartos, cozinha e banheiro. O conjunto habitacional fica em Mossoró, a segunda maior cidade do Rio Grande do Norte, com quase 300 mil habitantes. Vão viver aqui famílias com renda de até 1.800 reais por mês. E se a gente considerar que cada família tem em média quatro pessoas, 1.200 pessoas serão beneficiadas. Esse ano, no mês de julho, e aqui está Pedro, que é o nosso parceiro, nós estamos comemorando, presidente, a entrega, apenas na sua administração, de 600 mil unidades residenciais no Brasil. Na terça-feira, nós estaremos lançando o novo programa habitacional, porque este presidente está preocupado em que as pessoas mais humildes possam ingressar no sistema habitacional. Pode ter certeza, com o time que nós temos, com os nossos sócios, no bom sentido, no parlamento brasileiro, nós atingiremos os nossos objetivos. Ainda no Rio Grande do Norte, o governo federal fez uma série de entregas. Em Ipanguaçu, a população vai ter acesso a água, internet de graça e produtores rurais receberam títulos de suas terras. Lá, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a prorrogação do auxílio emergencial. O presidente Jair Bolsonaro garantiu nesta sexta-feira, na cidade de Potiguar de Ipanguaçu, que o auxílio emergencial continuará até dezembro. O auxílio emergencial foi bem-vindo. Infelizmente, ele não pode ser definitivo. Mas vamos continuar com ele, mesmo que seja com valores diferentes, até que a economia realmente possa pegar em nosso país. Porque a maior dignidade que nós podemos ter nessa terra é ter um emprego razoável. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, entregou os primeiros dos 1.060 títulos de propriedade de terra para assentados da reforma agrária no Rio Grande do Norte. Serão donos das suas terras, poderão passar para os seus filhos, poderão trazer o jovem de volta para o campo. Para conectar a pequena comunidade rural Angélica à internet, o povoado recebeu um polo do programa Wi-Fi na Praça. É a primeira comunidade no Brasil que está recebendo Wi-Fi na Praça. Todos aqui da comunidade terão acesso e a senha é Comunica Brasil. E Angélica está conectado com o resto do Brasil. Às vezes a gente está sem condições de sair da nossa comunidade para pagar. E aqui com a internet aqui tudo fica mais fácil. De todas as entregas feitas na cidade de Panguassu, no Rio Grande do Norte, uma das mais importantes foi este poço. Ele tem 143 metros de profundidade e vazão de 30 mil a 40 mil litros de água por hora. É muito mais do que a comunidade rural de Angélica precisa. Agora, os moradores terão água potável encanada em casa, poderão hidratar seus animais e também irrigar a agricultura familiar local. E no sábado, o ministro do Desenvolvimento Regional vistoriou os trabalhos de recuperação na barragem Jati, no Ceará. Com o rompimento de uma tubulação, cerca de 2 mil pessoas precisaram deixar suas casas. O vazamento ocorreu na tarde de sexta-feira, na tubulação que permite a passagem das águas do reservatório Jati para o trecho do Eixo Norte, em direção a Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Após percorrer trechos do empreendimento, conversar com moradores e participar de reuniões, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que o governo vai restabelecer o funcionamento da infraestrutura. O serviço tão importante para o Nordeste como um todo, para Jati, para o Ceará em particular, para os demais estados que estão aguardando a continuidade da transposição, e o presidente ter nos orientado que façamos todos os esforços para não paralisar essas obras hídricas tão importantes. O ministro Rogério Marinho estabeleceu o prazo de 72 horas para que a situação volte à normalidade na região. Após essas 72 horas declarada essa tranquilidade, a Prefeitura de Jati, em conjunto com o MDR, vai fazer audiências públicas com o nosso serviço social, para demonstrar à população exatamente o que aconteceu e dar tranquilidade para que as pessoas possam voltar para as suas residências com muita transparência. Já está disponível para consulta o quarto lote de restituição do Imposto de Renda. O dinheiro será depositado em 31 de agosto. Neste ano, foi reduzido o número de lotes de restituição de 7 para 5. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar receita.economia.gov.br. O INSS adiou a data de reabertura das agências para atendimento presencial. Ao vivo do Rio de Janeiro, Flávia Grossi tem os detalhes. Bom dia, Flávia. Oi, Renata. Bom dia para você e para todos. Segundo a portaria publicada hoje no Diário Oficial da União, a reabertura das agências do INSS para atendimento presencial será a partir do dia 14 de setembro. Essa data já foi adiada sete vezes por medidas de segurança contra um novo coronavírus. Desde o início da pandemia, em março, o atendimento está sendo feito de forma remota e esse atendimento à distância vai continuar mesmo após a reabertura das agências. A gente lembra que entre os benefícios pagos pelo INSS estão auxílio-doença e aposentadorias. O Instituto tem mais de 34 milhões de beneficiários em todo o país. E essa reabertura pode ajudar a reduzir a fila de pedidos acumulados. Renata. Obrigada. Bom dia para você. E olha, o Ministério da Educação divulga hoje o resultado da lista de espera do programa Universidade para Todos. O prazo para os estudantes apresentarem os documentos vai até 28 de agosto. As bolsas só serão concedidas depois da aprovação desses documentos. Para consultar o resultado, basta acessar prouniportal.mec.gov.br. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri